Já tá filmando, já tá tudo legal. Olá galera, estamos aqui no Vila do Mar, basicamente aqui, Paredão do L, nessa imagem belíssima, quem não sabe aqui, aqui no Grande Pirambu, e nada mais nada menos que Afonso Machado aí, jornalista, dando esse apoio ao projeto aspas, né, nas divulgações, e agradecendo demais por essa parceria. Prazer e satisfação a toda a nossa, grande recado, dizer pra galera aí que o nosso desafio foi fazermos várias filmadas aqui hoje, com problemas sérios nos ombros, que não estamos pudendo sequer segurar mais no celular, né, e agora o outro desafio é subir essa trilha aqui, a pele, o nosso amigo já vai filmando aí. E aqui é conhecido como a trilha do surf, a galera aqui pratica o esporte, a galera do surf, a galera do kite, faz essa trilha belíssima. Vamos ver se a Afonso Machado consegue, né? Vamos ver se ele sobrevive a essa trilha. Essa aventura! Basicamente de uns 150 metros a 200 metros. Até chegar no calçadão Vila do Mar. E chegando bem em cima, a paisagem belíssima. Suas pegadas, ó. Deixem apenas as suas pegadas na praia. Olha aí, que imagem belíssima. Olha aí. Fortaleza será Brasil. E Afonso Machado, jornalista, tá só... Tá sobrevivendo aí a essa velha trilha. A trilha da galera do surf. Pelo menos. Conseguindo chegar. Valeu Deus, valeu Jesus. Por mais um vídeo bacana. E por mais um vídeo bacana. Só um minuto. Oh, shit.